Música Pedro Werneck, trabalho no Instituto da Criança, sou empreendedor social. Música A minha experiência aqui no PEF foi incrível, eu adorei, especialmente porque eu percebi na participação do público uma vontade muito grande de se envolver mais nos processos de generosidade. Bom, na verdade eu vejo o mundo, não só hoje, mas como sempre, dividido em duas grandes colunas. De um lado os que podem fazer alguma coisa pelos outros e de outro aqueles que precisam que se faça por eles. Invariavelmente as pessoas estão de um lado ou de outro. As pessoas que têm saúde, que têm educação, que foram bem alimentadas, estudaram e podem hoje trabalhar e ter um meio de vida digno, essas pessoas hoje buscam encontrar uma maneira de modificar, melhorar, criar oportunidades para aquele outro público que está do outro lado. Aqueles que não tiveram a mesma chance, que nasceram abandonados, que não têm família, não têm educação e precisam que alguém olhe por eles. Música 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 Música